Os postos de Maurilândia finalmente receberam combustível. Foram quase 20 dias com as bombas secas, zeradas. Vinícius Coline chega agora com essas informações pra gente ao vivo. Oi, Coline, boa tarde. Oi, Lilian, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Finalmente, né, uma notícia boa em relação à situação lá de Maurilândia. Inicialmente, os combustíveis eram pra ter chegado lá na cidade ontem, mas esse caminhão chegou agora de manhã. A gente acompanhou logo, uma fila se formou nos dois postos da cidade, o pessoal aproveitando pra abastecer. Só que essa situação chegou ao conhecimento do Procon Goiás, que fez uma autuação em relação a esses dois postos lá de Maurilândia. Os fiscais, inclusive, descobriram que a última compra de combustíveis tinha sido feita no dia 22 de março, há praticamente um mês, e que esse estoque terminou no dia 3 de abril. Ou seja, os moradores estavam há praticamente 20 dias sem combustíveis. Essa autuação aconteceu por dois motivos. O primeiro é em relação à falta de transparência da empresa com os clientes. E o segundo motivo é que, na frente dos postos, a placa com os valores continuou durante todo esse tempo, podendo induzir o consumidor ao erro. Vale a pena a gente explicar que essa autuação do Procon é uma espécie de notificação que a empresa recebe, ela tem um prazo pra se adequar, e que se isso não acontecer, uma multa pode ser aplicada pra empresa. Agora, falando em relação à situação de Santa Bárbara de Goiás, agora, não tem nem cinco minutos, a gente recebeu uma informação da assessoria que um caminhão com combustível também chegou lá na cidade. Obrigada, Vinícius, por essas informações. Vinícius estava falando, a gente estava vendo as imagens ali também dos postos em Santa Bárbara. E sobre a autuação do Procon em Maurilândia, nós procuramos a assessoria de comunicação da rede de postos Corujão, mas ainda não tivemos nenhuma resposta.